Música Foram? Não fui ainda Cara, as crianças amam os aviões e tem passeios e tudo mais Tem um restaurante ali, bem legal A gente foi lá de tarde De Belém Novo? É, no Belém Novo Belém Novo O meu pai foi muito tempo, né? Vou de ultraleve no aeroclube de Novo Hamburgo É bem bacana, cara Quem puder um dia dá um passeio Dá pra dar passeio As crianças gostam de olhar os aviãozinhos ali passando Elas gostam de olhar os aviões Tem foto do bezerro de duas cabeças ali na internet Dá pra mostrar aí na Ubra TV Isso, agora não é o almoço Olha, imagens, imagens Olha, meu Deus do céu A vaca passou duas horas pra dar luz Meu Deus, pra sair a cabeça Meu Deus do céu, olha ali O veterinário que fez a cirurgia testou que ele nasceu com bastante saúde Mesmo tendo duas cabeças E ainda não conseguiu levantar Por conta do peso da cabeça Meu Deus do céu Mas tá normal, fora isso, ele tá normal O meu pai me contava Fora isso também, né? Fora isso, tudo certo O meu pai me contava umas histórias pra eu Quando eu era mal criado O bicho de duas cabeças vai te pegar, cara E eu não acreditava Agora eu acredito, cara Tem o bicho de duas cabeças E será que sobrevive esse bicho? Sobrevive durante muito tempo? Pois é O Discovery Channel deu um documentário a semana passada Das pessoas Esqueci a palavra Chipófagos Como é que é? Chipófagos Se a mesa é o que todo mundo fala É chipófagos Eu acho que é Com xenófagos Agora não me lembro também Não, xenofobia é uma coisa Que nascem grudados, assim Chipófagos Uma carrega a outra, na real, né? Sim, é Eu vi também É um troço maluco, assim Tu fica pensando como é que pode aquilo ali E elas Tem companhia sempre Sempre Nunca tá sozinha Tem um momento de privacidade 45 ou 46 anos, cara É inacreditável Tá sempre grudada uma na outra Imagina uma quer fazer uma coisa Outra quer fazer outra Não dá Não, e aí uma falando assim Ah, eu sempre gostei muito de doce e tal, né? E a outra dizendo É, eu já não gosto Mas o meu problema é que eu tô ficando diabética por causa dela Imagina Porque é o mesmo É uma cura, cara É, pá, é muito maluco Não, e pra... Não, aí não sei Pois é Aí não sei como é que é Não, e pra ir... Só pensa nessas coisas Claro, mas desenvolve Não, pensa nisso, né, Tia? É que eu tô pensando se eu falo ou não Pra fazer sexo, tu quer saber? É Não, também Pois então, o biquíni foi inventado Eu não ia falar O biquíni foi inventado pelo estilista francês Louis Reard É um gênio Repite Louis Reard No final da Segunda Guerra Mundial Tchau aí, pessoal Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti